Olá pessoal, e hoje é dia do tão pedido vídeo de comprinhas do último garimpo que nós fizemos Exatamente gente, e a gente também veio esclarecer alguns pontos aí de algumas coisas, situações que nós passamos Então assim, é um vídeo pra conversar com vocês também, né? É, um vídeo de comprinhas e de conversa gente, e assim, eu sei que nós estamos meio sumidas, muitas de vocês comentaram E tem motivos bons e também tem uns motivos meio ruins pra isso Gente, o motivo ruim, que a gente ficou sumida do Instagram, ficamos sem postar foto, stories Já tem bastante tempo assim, que a gente tá até um pouquinho sumida dos stories Acho que quase mesmo É, semana passada também a gente não teve vídeo, porque a gente passou por algumas questões pessoais de saúde Nada com a gente, mas assim, com uma pessoa que a gente ama Então a gente não consegue ficar bem assim, com essa situação, né irmã? Exatamente, eu não consigo vir aqui e ser eu mesma, sabe? Sim, falar assim, ah gente, vamos lá, vamos continuar, então assim, a gente fica muito mal com isso Então... A gente prefere ficar quietinha, né? Isso, mas já tá tudo bem, gente, já tá tudo ok, já tá todo mundo bem, já sarou, vamos falar assim Exatamente, é muito aquela questão de vir cá e passar uma coisa boa pra vocês, uma energia positiva Exatamente, a nossa intenção aqui é tá passando uma energia boa, é a gente exatamente tá bem, sabe? Tá bem, exatamente Então assim, não fingir uma coisa por trás das câmaras, então é isso E também tem uma notícia boa, né gente? Isso, que é um dos motivos também que a gente ficou sumida, que é com a correria de uma novidade aí Isso, gente Que vai virar outro vídeo, eu acho, na minha opinião tinha que virar outro vídeo Não, vai virar outro vídeo, gente, mas aqui a gente vai dar um pequeno spoiler, já vai avisar pra vocês Que nós estamos criando, na verdade nós criamos já, né? Sim Um brechão online, que também é confecção própria Exatamente Então, essa fase inicial da construção, da gente fazer tudo com muito carinho É bem aos poucos, sabe? Isso, então assim, gente, quem não... Nossa, meu Deus, vocês criaram um brechão, criamos Criamos Tá bem no início ainda Vocês pediram e nós criamos Isso, a gente assim, ainda está se adaptando, porque tem um blog, né? Tem o Instagram, tem o canal do YouTube, tem um brechão agora e assim... Então, a gente está se adaptando a tudo É, a gente gosta de dar atenção a tudo, sabe? Então, é um processo de adaptação E quando a gente fala de confecção própria, gente, sim, também vai ter peças que nós mesmas vamos produzir Assim como essas que estamos usando Mas sem spoiler, irmã, sem spoiler Mas é isso, gente, isso vai ser tema pra um próximo vídeo Então, a gente teve algumas questões que a gente ficou sumida Tanto questões de saúde, quanto questões muito boas, de muitas novidades que estão por vir Não vamos parar com o canal, viu? O canal sempre vai estar aqui, vivo Nossa, e cada vez mais o senhor fervendo de vídeo Exatamente, o brechão vai ser uma extensão do canal aí Isso mesmo, então agora bora ver a comprinha? Ai, vamos lá E, gente, no último vídeo que a gente garimpou Teve muito comentário assim Cadê o preço das peças? Cadê aquilo? Nossa, teve gente tirando porque a gente não gostou Ai, vocês não ganharam meu like porque vocês não falaram os preços Então, pra quem está acostumado aqui com o nosso canal do YouTube A gente sempre fala os preços na maioria dos vídeos No vídeo de comprinhas Exatamente porque é na hora de passar no caixa que a gente sabe os preços Então a gente ainda não sabia se os preços da Rê tinham mudado Se tinha continuado mesmo Então assim, não tinha como adivinhar, né? Não tinha como adivinhar, gente Até porque tem muitos brechós que a gente vai Muitos brechós e bazares Que, por exemplo, tem um preço fixo Então, igual o da Fraternidade Espírita Irmão Glacos É tudo 4 reais Então a gente já fala, é tudo 4 reais Mas tem alguns, gente, que a pessoa não coloca preço E ela vai colocando na hora E ela coloca na hora Então, assim, se ela quiser vender aquilo ali por 10 Ela vai vender por 10 pra você Mas pode ser que pra outra ela venda por 5 Então, assim, isso varia muito Nesse tipo de brechó É que a gente não tem como ficar falando o preço na hora que a gente está lá Porque a gente não sabe A gente não sabe Então, assim, a gente seleciona as peças E só na hora de passar no caixa Na hora de pagar mesmo Que a gente fica sabendo Que é o momento que a gente não está gravando mais Então a gente deixa pro vídeo de comprinhas Só pra esclarecer E é isso que a gente vai fazer hoje, né? E é isso que a gente vai fazer hoje Então, assim, gente Relaxa Não precisa xingar Não precisa ficar nervosa Que a gente vai falar todos os preços aqui agora E, assim, gente Em relação às comprinhas Nós compramos algumas peças Mas não foram muitas coisas, né? Isso, exatamente A gente está sendo bem seleta Porque, assim, gente, né? Haja dinheiro pra sempre ficar indo em brechó Ainda mais que agora a gente também está com um brechó Então, assim, a gente tem que economizar bastante Economizar E também não ficar acumulando coisa, né, gente? Isso, então a gente só comprou quatro peças? Não, foi cinco peças Foram cinco peças Que brilharam nossos olhos Isso Então, a gente não lembra especificamente De qual foi de cada brechão Eu lembro Você lembra? Eu lembro Então a gente vai mostrando aqui Vai falando Mas, enfim Foram desses dois brechós do último vídeo A primeira peça Vamos mostrar essa aqui? Vamos Foi esse vestido, gente Que eu comprei E, assim, lá no brechó que a gente foi Eu acho que foi É... Na... Obra social? Isso, da obra social Lá é muito difícil pra experimentar e tudo mais Então eu comprei achando que não ia servir em mim E coube como uma luva, gente E coube, gente Ficou muito lindo no corpo Ele modela bastante o corpo E eu amo qualquer coisa de veludo Então, né? É, um vestidinho de veludo super lindo Esse vestidinho, gente Ele foi cinco reais, tá? Já deixando claro pra vocês Ele veste muito bem no corpo E tá novíssimo, né? Ele é bem vintage Você vê que ele é vintage Mas ele tá super novo Não tem nenhuma etiqueta Então, assim Então, ó Cinco reais esse vestidinho E a próxima peça É um estilo de peça, gente Que eu tô tão viciada Mas tão viciada Que quando eu achei Eu nem acreditei Assim, meu Deus Isso tá em um brechó Que foi esse top de faixa Que coube, assim Como uma luva na gente Né, irmã? Ele é verde militar, né? Tem marca Gente, ele é da Farm Nossa, ele é da Farm Ele é da Farm Agora que eu vi, olha lá É da Farm Que bacana Tamanho U Tamanho único, então, né? Então Gente, essa peça Ela foi garimpada lá no brechó da Rê E ela foi dois reais Então Exatamente Então, assim, é um top militar, né? A corzinha dele Ele estica bem, né? Ele fica assim, maravilhoso E o legal dele Que ele serve como biquíni também Então, assim Na verdade, a gente até achou Na parte de biquínis esse top Foi Lá no brechó da Rê Tem um saco, assim Que só fica biquínis Peças íntimas E ele tava lá Escondidinho esperando a gente E ele foi quanto? Dois reais Foi dois reais E lá no brechó da Obra Social Também por cinco reais Normalmente os vestidos lá São cinco reais As peças normalmente lá São cinco reais, né? A gente garimpou, gente Esse vestidinho de margaridas, né? Muito lindo Que é da C&A, gente Só que é da C&A Vintage É quando chamava Clube 15 Exatamente A gente tem várias peças Dessa C&A Vintage, né? É, tem muitas peças E assim, é muito lindo Olha Gente Coube como uma luva também Não precisou de consertar nada Nem comprimento Nada, gente Ficou perfeito Inclusive, gente Na verdade No dia Ele ficou meio justo Debaixo do braço Mas quando a gente foi ver Ele tava com uma pinça na lateral Então foi só tirar Que ficou assim Perfeito E ele foi quanto? Acho que foi cinco, né? Cinco reais Cinco reais Cinco reais também Muito linda A gente adorou a estampa Bem a cara do verão Dá pra fazer sobreposição Muito amor Combina com tudo E é claro que a gente Já tá pensando no inverno Então essas últimas pecinhas Foi já pensando aí no mês de junho Julho, né? Que faz aquele ventinho Gente, tem que se preparar, né? E gente Olha esse casaco Barra blazer Que coisa mais maravilhosa Ele é muito luxuoso Ele é muito luxuoso O que eu mais gostei nele Foi que assim Ele não precisa de consertar nada Nada Absolutamente nada, né irmã? Os botões dele são lindos Ele também foi da obra social, não foi? Eu acho que foi Se não me engano foi E qual foi o preço dele? Acho que foi em torno de dez reais É, foi na média dos dez reais, gente Eu não lembro exatamente Gente, e ele tá novinho Assim, não precisou de consertar nada Só vestir Perfeito, gente É uma peça que vocês vão nos ver usando E fazendo looks aí Com certeza em breve Agora não Porque, nossa, ninguém tá perto de usar, né? Mas daqui a pouco a gente já vai estar usando Gente, e por último Uma peça que a G encontrou E que me deixou bem animada Ai, gente Eu sou viciada com moletom Assim, sempre quando eu vejo Eu tenho que trazer Gente, nunca fui nos Estados Unidos Mas tem o moletom de Nova York Sim Muito lindo E ele é grandão Ele é, tipo, bem bom Versailles, né? É, foi o que eu gostei nele Foi o fato dele ser grandão Porque moletom grandão Tem coisa mais confortável no mundo Tanto que na etiqueta dele Tamanho dele Tá L, gente Então, ou seja, é larde, né? Que seria um G aí É É muito lindo Ele é branquinho Super branquinho Já tá lavadinho Pronto pra usar Já tá limpinho Então, assim E foi quanto? Ah, ele deve ter sido uns 5 reais também É Eu acho que foi uns 5 reais Eu já me imagino usando ele com uma camisa vermelha De golinha por baixo Ah, eu também Coloco uma leg mais lá É, mais apertadinha É Super lindo, gente E esse foi a última comprinha, assim, né? Já pensando no inverno E esse foi o vídeo de comprinha, gente Não compramos muitas coisas Estamos bem seletas Né, irmã? Estamos, é, gente Na verdade, eu tô pensando bastante já no inverno, sabe? Porque o verão tá acabando Isso, exatamente E depois chega no inverno As coisas ficam mais caras Então já vamos garimpar a peça pra próxima estação, né? Exatamente E em relação ao que a gente falou aí na introdução Sobre o nosso brechó e tudo mais Vai ter um vídeo, sim A gente explicando Como que surgiu essa ideia Como que foi Qual é a proposta Então, assim, não se preocupem Vai ter o link Vai ter tudo pra vocês Muito em breve pra vocês, inclusive, né? E se vocês gostaram desse vídeo Já deixa um like Se inscreve aqui no canal É muito importante pra nós ter vocês aqui Exatamente Comenta qual peças você mais gostou Deixa a sua opinião aí embaixo É isso mesmo Beijinhos E até a próxima